O Leeds não jogou espetacularmente bem, mas passou. 1x0 contra o Leicester nas oitavas de finais da FA Cup, vagas seguradas nas quartas e já adianto pra vocês que demos sorte no sorteio, viu? Daqui a pouquinho vocês já vão conhecer quem é que a gente vai pegar, até porque o nosso adversário das quartas vai ser já agora, nesse episódio mesmo. Antes disso, a única coisa que a gente precisava fazer era pegar o Leicester de novo, mais uma vez lá na casa deles, jogo agora pela Premier League, só 3 dias depois da gente ter eliminado os caras na FA Cup. E dessa vez foi um passeio, fomos com vários reservas, o Leicester também foi com alguns, mas não foi isso que definiu o jogo não, viu? O que parece que aconteceu mesmo foi que o Leicester deu uma desmontada depois da eliminação na FA Cup, então no meio da tabela na Premier League era a chance deles de salvar a temporada e a gente acabou com o sonho dos caras. Aos 16 minutos, Rurihan recebe sozinho ali na intermediária, vê o Harrison livre pra ser lançado lá na esquerda, dá um passe excelente pra ele e aí o nosso ponta faz a jogada individual, leva pra linha de fundo, cruza rasteiro e o Perrott abre o placar pra gente. Depois, o momento de maior alegria dessa tarde de futebol lá em Leicester, roubada de bola do Leicester lá na frente, Allen recebe, dá um drible no primeiro, passa também pelo segundo e manda a bola pra rede do goleiro Schmeichel. Primeiro gol do nosso moleque da base com a camisa do Leicester e um belíssimo gol, mistão do Leicester 2, Leicester 0. Aos 37 minutos, de novo com a gente pressionando lá na frente, roubada de bola do Leicester, Allen super esperto por ali, passe rasteiro e gol do Perrott. 3 a 0, Leicester irreconhecível e o Leicester mandando ver. No finalzinho do primeiro tempo, o Leicester até que tentou voltar pro jogo, no cruzamento preciso que veio da esquerda e que o Maddison pegou em cheio num voleio lindo pra diminuir a nossa vantagem. E sem chance pro Bravo, que voltou a jogar uma no gol depois que o Méliès praticamente tomou conta da posição nos últimos jogos. E ficou nisso. O jogo foi tão tranquilo que lá pra metade do segundo tempo, a gente ainda colocou o Charlie Harris pra jogar. Nosso moleque mais novo que subiu da base, bem franzino ainda, muito pra evoluir, não fez nada de perigoso, mas já entrou. Já sentiu um pouquinho do que é jogar um jogo de Premier League com a camisa do Leicester. E outro parênteses aqui, hein? Que atuação absurda do Rurihan. Lê bem os espaços, dá bote certinho, nenhum passe errado. Dos 36 que ele deu, só 11 foram passes mais curtos. 24 médios, um longo, nenhum erro. E eu vou repetir o que eu já falei no último episódio. Eu não sei não se esse cara vai continuar na reserva por muito tempo. Chegou pedindo só rodízio, tá muito longe ainda de ter a folha de serviços prestados pra gente, que os outros já tem. Mas o que ele joga de bola é impressionante. A única coisa que eu não faço a menor ideia ainda é quem é que vai sair. Dela Cruz não foi eleito o melhor jogador da Premier League no mês de fevereiro. Quem ficou com o prêmio foi o Agüero, atacante do Manchester City. E olha só que maravilha, meus senhores. Leeds em sexto. Já são 10 jogos de invencibilidade pra gente, desde aquela derrota pro Arsenal, que a gente não perde pra ninguém. Vitória pra cima do Wolves, goleada pra cima do Brighton, empate com o Watford, boas vitórias contra o Nottingham e depois contra o Southampton, empate contra o Chelsea lá na casa deles, vitória pra cima do Newcastle, pra cima do Burnley, pra cima do Aston Villa e agora essa contra o Leicester. 30 pontos possíveis no segundo turno e 26 pontos pra gente. Deve ser a melhor campanha, campanha pra brigar por título quase, pena que no primeiro turno as coisas não foram tão bem assim. O Wolves recebeu o Liverpool, perdeu por 1x0 e a gente passou os caras. Everton perdeu pro West Ham, já ficou bem pra trás. Chelsea só empatou em casa, Arsenal venceu o Nottingham Forest e se não fosse isso, a gente já tinha passado eles também. A única coisa que não é tão boa é que o nosso próximo adversário é justamente o Liverpool e lá em Anfield. Líder isolado, só uma derrota. Primeiro turno, perdemos pra eles por 1x0, merecendo empatar, talvez até ganhar porque a gente jogou muito mais, mas enfrentar os caras é sempre difícil e vamos ter que tomar muito cuidado. Mas isso é assunto pro próximo episódio, porque nesse aqui é FA Cup. Quartas de finais e olha aqui quem é que a gente vai pegar. Bornemouth, time que tá muito bem na Championship, destruindo todo mundo por lá, líder disparado, só duas derrotas em 36 jogos até agora, tá fazendo uma campanha ainda melhor do que a nossa na temporada passada, mas que não dá pra gente considerar como um time melhor do que o nosso, né? Tamo aqui na Premier League, tamo brigando por coisa grande, eliminamos times como o Everton e o Leicester na FA Cup, além de tudo ainda vamos jogar em casa, então é óbvio que o favoritismo é todo nosso, vamos tentar, tá à altura disso. O Bornemouth fez num 4-5-1 muito parecido com aquele que o Crystal Palace usa, e a gente também vai tentar repetir mais ou menos a mesma estratégia que a gente veio usando recentemente. 4-4-2, e dessa vez com algumas mudanças, porque queremos atacar muito mais, queremos o apoio dos nossos laterais na hora de subir, e também precisamos dar um pouquinho de descanso pro Berardi, que não tá relacionado aqui hoje. Milly volta pro gol, o moleque realmente já tá começando a tomar conta da posição, Dallas na lateral direita, pra que ele sempre avance e puxa a marcação por fora, Philips de zagueiro hoje, do lado do nosso capitão Cooper, e a Liosk, fazendo a mesma coisa que o Dallas, avançando muito e puxando a marcação lá pela lateral esquerda. Precisamos ter muita segurança na intermediária defensiva, então hoje vamos com o Ruriham e Milner de volantes, muita experiência, muita qualidade no passe, muita precisão nos botes, vão precisar ganhar os duelos individuais ali hoje, pra que a gente fique atacando o tempo inteiro. Na meia direita, pra cortar muito pra dentro, joga o Alan Brown, na esquerda, fazendo a mesma coisa, também sempre cortando pra dentro, joga o Della Cruz, Vargas com mais mobilidade, Augustin sendo nosso pivô, e é assim que a gente vai pra tentar ganhar dos caras e avançar pra semifinais aqui hoje. Banco de reservas, Claudio Bravo, Eric Garcia, Taylor e Allen, Harrison Roberts e Perridge. Vamos lá, é FA Cup! Banco de reservas, enhorabedades, e aí, pessoal! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Obrigado. 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 The fourth official is indicated there will be a minimum of two minutes on a team. O que é isso? A atuação muito boa nossa, vocês podem até não estar achando tanto, já que a gente não chegou a criar tanta chance de gol assim, mas menos ainda para eles, e a sensação de segurança que o nosso time está tendo com a bola é impressionante. A posse é toda nossa, Rudi Hannemilner comandando os nossos ataques ali pelo meio, e para melhorar mesmo, eu acho que só se os nossos laterais conseguissem subir um pouco mais, mas o time do Mornemaf também é perigoso, e como a gente está ganhando, acho que nem vou pedir para eles subirem mais não, vamos ficar assim mesmo. Gol ali na nossa jogadinha com os dois meias abertos que cortam para dentro, Dela Cruz e Alain Brown, agora é manter o ritmo, continuar jogando bem e tentar sair com a vaga daqui hoje. Agora é hora de ir para o jogo. Agora é hora de ir para o jogo. Agora é hora de ir para o jogo. E agora é hora de ir para o jogo. E agora é hora de ir para o jogo. E agora é hora de ir para o jogo. E agora é hora de ir para o jogo. E agora é hora de ir para o jogo. E agora é hora de ir para o jogo. E agora é hora de ir para o jogo. E agora é hora de ir para o jogo. E agora é hora de ir para o jogo. E agora é hora de ir para o jogo. E agora é hora de ir para o jogo. E agora é hora de ir para o jogo. O que é isso que a gente tem a fight. 2-0. O que é isso? O que é isso? Vargas. O que é isso? 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 O que é isso?